As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família, que podiam comprar o refrigerante. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas e senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam a sensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes... Só o PT que faz. Muitas vezes, sim. Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com as dente ainda. Não é isso. Carne de lata, frango, leitora, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar, eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os bris dos meninos, eles ficaram muito nervosos. Você sente tanto de jeito de falar. É, deve ser. É, porque não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, eu vi pouquíssimos senadores se manifestar quando nós tivemos o problema do contrato dos terceirizados aqui. Vi Paim, vi senador Pimentel. O pessoal falou comigo, eu também falei em plenário. A maioria, nem tchum, não faz parte da vida das pessoas que estão aqui. Muitas vezes não vem o outro, porque esse pessoal é invisível. É invisível para a classe dominante, é invisível para quem tem dinheiro, é invisível para a maioria de nós aqui. É muito triste o que a gente vê. Eu quero dizer que é para essa gente que nós estamos discutindo e que podemos votar uma reforma trabalhista. É para o ascensorista, é para o garçom, é para a cozinheira, é para o balconista, é para pedreiro da construção civil, carpinteiro. Vida dura, difícil. Eles não têm motorista para ir trabalhar, muitos nem carro têm, têm que ir de ônibus, sacolejam duas, três horas num ônibus para ganhar no final do mês, sabe quanto, gente? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos, que é o que a maioria ganha. No máximo três. São para essas pessoas que nós estamos fazendo reforma trabalhista. Os senhores podem dizer que não, os senhores podem fazer pirotecnia, dizer que é para ajustar, que é para melhorar a competitividade, quem está no mercado formal, só 0,9% ganha perto de 10 salários mínimos. E os 14 milhões? 71%, 71% ganha dois salários mínimos. Os 14 milhões que o senador fica assoprando aqui, estavam empregados no governo Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista, foram 22 milhões de empregos gerados. Sabe por que o Lula tem 40% nas intenções de voto e pesquisa? Por conta disso, senador Lobão. As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família. Que podiam comprar o refrigerante, o iogurte, a sua cervejinha. Hoje não é assim, não. Quem está trabalhando está com medo de ficar desempregado e ganha pouco. Não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar carne no final de semana. Mas é contra essas pessoas que nós estamos fazendo a reforma trabalhista. Para quê? Para ter competitividade no país? Para consertar problemas que nós temos com a justiça do trabalho? Ao invés de nós consertarmos o problema que temos, nós vamos retirar o direito da maioria? Porque o trabalho intermitente é isso. E essa proposta aí que está sendo feita com o governo não vai melhorá-lo, não. Estamos agora tirando do trabalhador o acesso à justiça do trabalho. Pobre não tem acesso à justiça. Se você pegar a justiça criminal, pobre só se ferra. Não tem acesso. Aliás, é o que nós temos. A quantidade de pessoas presas aí, sem condições de sair, muitas vezes, prisão provisória, soltas e não são, por coisas pequenas. O cível também não tem. Justiça federal, então, é para o andar de cima. A única justiça que pobre tinha direito era a justiça do trabalho. Agora vão tirar do pobre isso. A pessoa que se atrasar para audiência na justiça do trabalho vai perder a causa e vai arcar com a sucumbência. Hoje não é assim. O trabalhador tem até três vezes de alternativa para ir na sua audiência. Por que que se faz isso? Porque é uma benevolência imensa? Não é pela realidade do trabalhador. Pega um pedreiro que perdeu o emprego de uma construtora, que tem ensino fundamental, que mal sabe ler. Aí ele tem que ir, entrou com a ação trabalhista, tem que ir na justiça do trabalho. Ele tem que pegar ônibus. Entendeu? Que não é que nem o senador que está na mesa aqui falando para mim que tem motorista e carro. Ele tem que pegar ônibus. Pode atrasar, pode estar chovendo. Ele chega lá, às vezes não sabe onde é que é a sala de audiência. Tem que perguntar. Aí quando ele consegue achar, dizia, não, você atrasou meia hora, agora você perdeu. É isso que nós estamos fazendo. Sabe só quem que vai poder fazer recurso na justiça do trabalho? Quem ganha alto salário. E se vocês estão duvidando de mim, leiam o artigo 896 do PL. Só quem tem alto salário pode fazer recurso. Pobre não tem vez nesse país. Pobre faz parte do quê? Da paisagem? Se as pessoas morrem de fome, é a contingência da vida, porque Deus quis? É um absurdo a cultura escravagista dessa sociedade. A incapacidade de se colocar no lugar do outro. De sentir o que o outro sente. Porque se nós formos falar aqui de tirar as coisas que senador tem direito, todo mundo vai gritar. O que eu ouço nos corredores, quando eu faço os discursos aqui, que a gente tem que baixar nosso salário, que a gente tem que baixar a verba de representação, ou quando apresentei o projeto que extinguiu o 14º e 15º salário, isso é legislar contra a gente, é ódio da política, vai aumentar. Não é. Eu só estou querendo fazer o exercício com a gente, que é o exercício que nós estamos querendo fazer com o outro. Então, o outro pode se ferrar. Eu não. Nós temos direito à casa. Claro, muita gente mora fora do Estado. Mas pensa, com o nosso salário, a gente pode pagar aluguel. Agora, nós queremos tirar o direito das pessoas do que eles chamam, que é o direito de ganhar pelo deslocamento até o emprego, que é o itinere. E nós temos um motorista. Nós temos um carro. E não é só nós, não. Eu estou falando da aristocracia do serviço público, porque nós não estamos mexendo aqui com os altos salários. Vou dizer de novo, nós estamos mexendo aqui com o direito do garçom, da censorista, da cozinheira, do balconista, do pedreiro, do carpinteiro, do metalúrgico, do bancário. É com esse pessoal. O pessoal de limpeza, o pessoal que está aqui na fotografia, com os jornalistas. É com esse pessoal. Que ganha no máximo quanto, em média? Se eu não pegar bem a base da pirâmide, vai ganhar o quê? Quatro, cinco, seis mil reais? Como é que nós fazemos isso, gente? Eu fico indignada, porque não é possível. A maioria desse país é pobre. Então, tenhamos a dignidade, pelo menos, de fazer o nosso aqui. Dizer, olha, nós vamos cortar todas as coisas aqui. A gente não vem mais, não precisa mais de motorista, vamos pegar o nosso carro para vir trabalhar. Não precisamos mais de auxílio moradia. Não precisamos de mais nada. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos dizer, não, é difícil fazer o nosso trabalho. É difícil a gente desempenhar a função. Nós precisamos disso. Nós somos diferentes do outro. Nós não somos de carne e osso. O outro também não tem vontades. O outro também não tem direitos. O outro também não quer ter uma vida boa. É um absurdo isso. É o que nós vamos fazer com a reforma da Previdência também. Eu volto a dizer aqui. O Lula tem 30%, 40% nas pesquisas, porque olhou para a maioria do povo brasileiro. E olha que desconstruíram esse Lula, viu? Mas detonaram o Lula. E ainda aqui eu vejo um monte de senador que foi da base do Lula, que pediu um monte de coisa para os seus estados, que conseguiu levar um monte de coisas para os seus estados e que beneficiou a população e está correto, falando mal do Lula, falando mal do PT. Eu fico impressionada. Mas foi o PT que garantiu que 40 milhões de pessoas pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi o PT que garantiu que o filho de pobre pudesse entrar na universidade. Foi o PT que garantiu que pobre pudesse ter casa. Queria perguntar assim, aqui para os senadores. Quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Baixa Renda tem nos seus estados? Tem muitas. E isso melhorou a vida das pessoas que tiveram acesso à casa e melhorou a vida daqueles que trabalharam para construir a casa. Melhorou a vida do pessoal do material da construção civil. É por isso que o Lula tem intenção de voto. É por isso que a direita, os senhores que estão defendendo o Temer e essas reformas, não conseguem fazer essa disputa. Não conseguem ter um candidato. Aliás, não tem uma plataforma, um projeto de nação. O projeto de nação de vocês é tirar direito. O projeto de nação de vocês é que o mais pobre fique mais pobre. Porque não há solidariedade, sequer solidariedade. Não há empatia. E as mulheres que tanto demoraram para ter conquistas na sociedade, para ter um pouquinho mais de direito no mercado de trabalho, os senhores estão rasgando esses direitos. Os senhores sabem o que é criar filhos sozinha? Ter dois, três filhos, ser faxineira, cozinheira, ter que pegar ônibus cedo, vir trabalhar e não ter creche, não ter com quem deixar os filhos? Ou então sair da sua casa como empregada e cuidar dos seus filhos, fazer a sua comida, lavar a sua roupa, ganhar um salário de miséria. E vocês quererem precarizar o salário dessa pessoa porque acham que está ganhando muito? É isso que vocês estão fazendo. Não podemos admitir um negócio desse. Acho que tem que ter no mínimo consciência, decência, vergonha na cara, para nós não fazermos com os outros o que nós não queremos que nos façam. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas e senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam o ascensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes... Só o PT que faz. Muitas vezes... Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com a gente ainda. Não é isso. Carne de lata, frango, leitoa, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar. Eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os bris dos meninos. Eles ficaram muito nervosos. Eu gostaria de ser tão duvidos de falar. É, deve ser. É, porque não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, eu vi pouquíssimos senadores se manifestar quando nós tivemos o problema do contrato dos terceirizados aqui. Vi Paim, vi senador Pimentel. O pessoal falou comigo, eu também falei em plenário. A maioria, nem tchum, não faz parte da vida das pessoas que estão aqui. Muitas vezes não vem o outro, porque esse pessoal é invisível. É invisível para a classe dominante, é invisível para quem tem dinheiro, é invisível para a maioria de nós aqui. É muito triste o que a gente vê. Eu quero dizer que é para essa gente que nós estamos discutindo e que podemos votar uma reforma trabalhista. É para o ascensorista, é para o garçom, é para a cozinheira, é para o balconista, é para pedreiro da construção civil, carpinteiro. Vida dura, difícil. Eles não têm motorista para ir trabalhar, muitos nem carro têm, têm que ir de ônibus, sacolejam duas, três horas num ônibus para ganhar no final do mês, sabe quanto, gente? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos, que é o que a maioria ganha. No máximo três. São para essas pessoas que nós estamos fazendo reforma trabalhista. Os senhores podem dizer que não, os senhores podem fazer pirotecnia, dizer que é para ajustar, que é para melhorar a competitividade. Quem está no mercado formal, só 0,9% ganha perto de 10 salários mínimos. E os 14 milhões? 71% ganha dois salários mínimos. Os 14 milhões que o senador fica assoprando aqui, estavam empregados no governo Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista, foram 22 milhões de empregos gerados. Sabe por que o Lula tem 40% nas intenções de voto e pesquisa? Por conta disso, senador Lobão. As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família. Que podiam comprar o refrigerante, o iogurte, a sua cervejinha. Hoje não é assim, não. Quem está trabalhando está com medo de ficar desempregado e ganha pouco. Não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar carne no final de semana. Mas é contra essas pessoas que nós estamos fazendo a reforma trabalhista. Para quê? Para ter competitividade no país? Para consertar problemas que nós temos com a Justiça do Trabalho? Ao invés de nós consertarmos o problema que temos, nós vamos retirar o direito da maioria? Porque o trabalho intermitente é isso. E essa proposta aí que está sendo feita com o governo não vai melhorá-lo, não. Estamos agora tirando do trabalhador o acesso à Justiça do Trabalho. Pobre não tem acesso à Justiça. Se você pegar a Justiça criminal, pobre só se ferra. Não tem acesso. Aliás, é o que nós temos, a quantidade de pessoas presas aí, sem condições de sair, muitas vezes prisão provisória, soltas e não são, por coisas pequenas. O cível também não tem. Justiça federal, então, é para o andar de cima. A única justiça que pobre tinha direito era a Justiça do Trabalho. Agora vão tirar do pobre isso. A pessoa que se atrasar para a audiência na Justiça do Trabalho vai perder a causa e vai arcar com a sucumbência. Hoje não é assim. O trabalhador tem até três vezes de alternativa para ir na sua audiência. Por que que se faz isso? Porque é uma benevolência imensa? Não é pela realidade do trabalhador. Pega um pedreiro que perdeu o emprego de uma construtora, que tem ensino fundamental, que mal sabe ler. Aí ele tem que ir, entrou com a ação trabalhista, tem que ir na Justiça do Trabalho. Ele tem que pegar ônibus. Entendeu? Que não é que nem o senador que está na mesa aqui falando para mim que tem motorista e carro. Ele tem que pegar ônibus. Pode atrasar, pode estar chovendo. Ele chega lá, às vezes não sabe onde é que é a sala de audiência. Tem que perguntar. Aí quando ele consegue achar, dizia, não, você atrasou meia hora, agora você perdeu. É isso que nós estamos fazendo. Sabe só quem que vai poder fazer recurso na Justiça do Trabalho? Quem ganha alto salário. E se vocês estão duvidando de mim, leiam o artigo 896 do PL. Só quem tem alto salário pode fazer recurso. Pobre não tem vez nesse país. Pobre faz parte do quê? Da paisagem? Se as pessoas morrem de fome, é a contingência da vida, porque Deus quis? É um absurdo a cultura escravagista dessa sociedade. A incapacidade de se colocar no lugar do outro. De sentir o que o outro sente. Porque se nós formos falar aqui de tirar as coisas que senador tem direito, todo mundo vai gritar. O que eu ouço nos corredores, quando eu faço os discursos aqui, que a gente tem que baixar nosso salário, que a gente tem que baixar a verba de representação, ou quando apresentei o projeto que extinguiu o 14º e 15º salário, isso é legislar contra a gente, é ódio da política, vai aumentar. Não é. Eu só estou querendo fazer o exercício com a gente, que é o exercício que nós estamos querendo fazer com o outro. Então o outro pode se ferrar. Eu não. Nós temos direito à casa. Claro, muita gente mora fora do Estado. Mas pensa, com o nosso salário a gente pode pagar aluguel. Agora nós queremos tirar o direito das pessoas do que eles chamam, que é o direito de ganhar pelo deslocamento até o emprego, que é o itinere. E nós temos um motorista. Nós temos um carro. E não é só nós, não. Eu estou falando da aristocracia do serviço público, porque nós não estamos mexendo aqui com os altos salários. Vou dizer de novo, nós estamos mexendo aqui com o direito do garçom, da sensorista, da cozinheira, do balconista, do pedreiro, do carpinteiro, do metalúrgico, do bancário. É com esse pessoal. O pessoal de limpeza, o pessoal que está aqui na fotografia, com os jornalistas. É com esse pessoal. Que ganha no máximo quanto em média? Se eu não pegar bem a base da pirâmide, vai ganhar o quê? Quatro, cinco, seis mil reais? Como é que nós fazemos isso, gente? Eu fico indignada, porque não é possível. A maioria desse país é pobre. Então, tenhamos a dignidade, pelo menos, de fazer o nosso aqui. Dizer, olha, nós vamos cortar todas as coisas aqui. A gente não vem mais, não precisa mais de motorista, vamos pegar o nosso carro para vir trabalhar. Não precisamos mais de auxílio moradia. Não precisamos de mais nada. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos dizer, não, é difícil fazer o nosso trabalho. É difícil a gente desempenhar a função. Nós precisamos disso. Nós somos diferentes do outro. Nós não somos de carne e osso. O outro também não tem vontades. O outro também não tem direitos. O outro também não quer ter uma vida boa. É um absurdo isso. É o que nós vamos fazer com a reforma da Previdência também. Eu volto a dizer aqui. O Lula tem 30%, 40% nas pesquisas, porque olhou para a maioria do povo brasileiro. E olha que desconstruíram esse Lula, viu? Mas detonaram o Lula. E ainda aqui eu vejo um monte de senador que foi da base do Lula, que pediu um monte de coisa para os seus estados, que conseguiu levar um monte de coisas para os seus estados e que beneficiou a população e está correto, falando mal do Lula, falando mal do PT. Eu fico impressionada. Mas foi o PT que garantiu que 40 milhões de pessoas pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi o PT que garantiu que o filho de pobre pudesse entrar na universidade. Foi o PT que garantiu que pobre pudesse ter casa. Queria perguntar assim, aqui para os senadores, quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida baixa renda tem nos seus estados? Tem muitas. E isso melhorou a vida das pessoas que tiveram acesso à casa e melhorou a vida daqueles que trabalharam para construir a casa. Melhorou a vida do pessoal do material da construção civil. É por isso que o Lula tem intenção de voto. É por isso que a direita, senhores que estão defendendo o tema e essas reformas, não conseguem fazer essa disputa. Não conseguem ter um candidato. Aliás, não tem uma plataforma, um projeto de nação. O projeto de nação de vocês é tirar direito. O projeto de nação de vocês é que o mais pobre fique mais pobre. Porque não há solidariedade, sequer solidariedade. Não há empatia. E as mulheres, que tanto demoraram para ter conquistas na sociedade, para ter um pouquinho mais de direito no mercado de trabalho, os senhores estão rasgando esses direitos. Os senhores sabem o que é criar filho sozinha? Ter dois, três filhos, ser faxineira, cozinheira, ter que pegar ônibus cedo, vir trabalhar e não ter creche, não ter com quem deixar os filhos? Ou então sair da sua casa como empregada e cuidar dos seus filhos, fazer a sua comida, lavar a sua roupa, ganhar um salário de miséria. E vocês quererem precarizar o salário dessa pessoa porque acham que está ganhando muito? É isso que vocês estão fazendo. Não podemos admitir um negócio desse. Acho que tem que ter no mínimo consciência, decência, vergonha na cara, para nós não fazermos com os outros o que nós não queremos que nos façam. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas e senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam a sensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes... Só o PT que faz. Muitas vezes, sim. Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com a gente ainda. Não é isso. Carne de lata, frango, leitora, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar, eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os bris dos meninos, eles ficaram muito nervosos. Você aceita todos os bris de falar. É, deve ser. É porque não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, eu vi pouquíssimos senadores se manifestar quando nós tivemos o problema do contrato dos terceirizados aqui. Vi Paim, vi senador Pimentel. O pessoal falou comigo, eu também falei em plenário. A maioria, nem tchum, não faz parte da vida das pessoas que estão aqui. Muitas vezes não vem o outro, porque esse pessoal é invisível. É invisível para a classe dominante, é invisível para quem tem dinheiro, é invisível para a maioria de nós aqui. É muito triste o que a gente vê. Eu quero dizer que é para essa gente que nós estamos discutindo e que podemos votar uma reforma trabalhista. É para o ascensorista, é para o garçom, é para a cozinheira, é para o balconista, é para pedreiro da construção civil, carpinteiro. Vida dura, difícil. Eles não têm motorista para ir trabalhar, muitos nem carro têm, têm que ir de ônibus, sacolejam duas, três horas num ônibus para ganhar no final do mês, sabe quanto, gente? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos, que é o que a maioria ganha. No máximo três. São para essas pessoas que nós estamos fazendo reforma trabalhista. Os senhores podem dizer que não, os senhores podem fazer pirotecnia, dizer que é para ajustar, que é para melhorar a competitividade. Quem está no mercado formal, só 0,9% ganha perto de 10 salários mínimos. E os 14 milhões? 71% ganha dois salários mínimos. Os 14 milhões que o senador fica assoprando aqui, estavam empregados no governo Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista, foram 22 milhões de empregos gerados. Sabe por que o Lula tem 40% nas intenções de voto e pesquisa? Por conta disso, senador Lobão. As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família. Que podiam comprar o refrigerante, o iogurte, a sua cervejinha. Hoje não é assim, não. Quem está trabalhando está com medo de ficar desempregado e ganha pouco. Não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar carne no final de semana. Mas é contra essas pessoas que nós estamos fazendo a reforma trabalhista. Para quê? Para ter competitividade no país? Para consertar problemas que nós temos com a justiça do trabalho? Ao invés de nós consertarmos o problema que temos, nós vamos retirar o direito da maioria? Porque o trabalho intermitente é isso. E essa proposta aí que está sendo feita com o governo não vai melhorá-lo, não. Estamos agora tirando do trabalhador o acesso à justiça do trabalho. Pobre não tem acesso à justiça. Se você pegar a justiça criminal, pobre só se ferra. Não tem acesso. Aliás, é o que nós temos. A quantidade de pessoas presas aí, sem condições de sair, muitas vezes prisão provisória, soltas e não são, por coisas pequenas. O cível também não tem. Justiça Federal, então, é para o andar de cima. A única justiça que pobre tinha direito era a justiça do trabalho. Agora vão tirar do pobre isso. A pessoa que se atrasar para audiência na justiça do trabalho vai perder a causa e vai arcar com a sucumbência. Hoje não é assim. O trabalhador tem até três vezes de alternativa para ir na sua audiência. Por que que se faz isso? Porque é uma benevolência imensa? Não é pela realidade do trabalhador. Pega um pedreiro que perdeu o emprego de uma construtora, que tem ensino fundamental, que mal sabe ler. Aí ele tem que ir, entrou com a ação trabalhista, tem que ir na justiça do trabalho. Ele tem que pegar ônibus. Entendeu? Que não é que nem o senador que está na mesa aqui falando para mim, que tem motorista e carro. Ele tem que pegar ônibus. Pode atrasar, pode estar chovendo. Ele chega lá, às vezes não sabe onde é que é a sala de audiência. Tem que perguntar. Aí quando ele consegue achar, dizia, não, você atrasou meia hora, agora você perdeu. É isso que nós estamos fazendo. Sabe só quem que vai poder fazer recurso na justiça do trabalho? Quem ganha alto salário. E se vocês estão duvidando de mim, leiam o artigo 896 do PL. Só quem tem alto salário pode fazer recurso. Pobre não tem vez nesse país. Pobre faz parte do quê? Da paisagem? Se as pessoas morrem de fome, é contingência da vida? Porque Deus quis? É um absurdo a cultura escravagista dessa sociedade. A incapacidade de se colocar no lugar do outro. De sentir o que o outro sente. Porque se nós formos falar aqui de tirar as coisas que o senador tem direito, todo mundo vai gritar. O que eu ouço nos corredores, quando eu faço os discursos aqui, que a gente tem que baixar nosso salário, que a gente tem que baixar a verba de representação, ou quando eu apresentei o projeto que extinguia o 14º e 15º salário, isso é legislar contra a gente, é ódio da política, vai aumentar. Não é. Eu só estou querendo fazer o exercício com a gente, que é o exercício que nós estamos querendo fazer com o outro. Então, o outro pode se ferrar. Eu não. Nós temos direito à casa. Claro, muita gente mora fora do Estado. Mas pensa, com o nosso salário, a gente pode pagar aluguel. Agora, nós queremos tirar o direito das pessoas do que eles chamam, que é o direito de ganhar pelo deslocamento até o emprego, que é o itinere. E nós temos um motorista. Nós temos um carro. E não é só nós, não. Eu estou falando da aristocracia do serviço público, porque nós não estamos mexendo aqui com os altos salários. Vou dizer de novo, nós estamos mexendo aqui com o direito do garçom, da sensorista, da cozinheira, do balconista, do pedreiro, do carpinteiro, do metalúrgico, do bancário. É com esse pessoal, o pessoal de limpeza, o pessoal que está aqui na fotografia, com os jornalistas. É com esse pessoal, que ganha no máximo quanto, em média? Se eu não pegar bem a base da pirâmide, vai ganhar o quê? Quatro, cinco, seis mil reais? Como é que nós fazemos isso, gente? Eu fico indignada, porque não é possível. A maioria desse país é pobre. Então, tenhamos a dignidade, pelo menos, de fazer o nosso aqui. E dizer, olha, nós vamos cortar todas as coisas aqui. A gente não vem mais, não precisa mais de motorista, vamos pegar o nosso carro para vir trabalhar. Não precisamos mais de auxílio moradia. Não precisamos de mais nada. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos dizer, não, é difícil fazer o nosso trabalho. É difícil a gente desempenhar a função. Nós precisamos disso. Nós somos diferentes do outro? Nós não somos de carne e osso? O outro também não tem vontades? O outro também não tem direitos? O outro também não quer ter uma vida boa? É um absurdo isso. É o que nós vamos fazer com a reforma da Previdência também? Eu volto a dizer aqui. O Lula tem 30%, 40% nas pesquisas, porque olhou para a maioria do povo brasileiro. E olha que desconstruíram esse Lula, viu? Mas detonaram o Lula. E ainda aqui eu vejo um monte de senador que foi da base do Lula, que pediu um monte de coisa para os seus estados, que conseguiu levar um monte de coisas para os seus estados e que beneficiou a população e está correto, falando mal do Lula, falando mal do PT. Eu fico impressionada. Mas foi o PT que garantiu que 40 milhões de pessoas pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi o PT que garantiu que o filho de pobre pudesse entrar na universidade. Foi o PT que garantiu que pobre pudesse ter casa. Queria perguntar assim, aqui para os senadores. Quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Baixa Renda tem nos seus estados? Tem muitas. E isso melhorou a vida das pessoas que tiveram acesso à casa e melhorou a vida daqueles que trabalharam para construir a casa. Melhorou a vida do pessoal do material da construção civil. É por isso que o Lula tem intenção de voto. É por isso que a direita, senhores que estão defendendo o Temer e essas reformas, não conseguem fazer essa disputa. Não conseguem ter um candidato. Aliás, não tem uma plataforma, um projeto de nação. O projeto de nação de vocês é tirar direito. O projeto de nação de vocês é que o mais pobre fique mais pobre. Porque não há solidariedade, sequer solidariedade. Não há empatia. E as mulheres que tanto demoraram para ter conquistas na sociedade, para ter um pouquinho mais de direito no mercado de trabalho, os senhores estão rasgando esses direitos. Os senhores sabem o que é criar filho sozinha? Ter dois, três filhos, ser faxineira, cozinheira, ter que pegar ônibus cedo, vir trabalhar e não ter creche, não ter com quem deixar os filhos? Ou então sair da sua casa como empregada e cuidar dos seus filhos, fazer a sua comida, lavar a sua roupa, ganhar um salário de miséria. E vocês quererem precarizar o salário dessa pessoa porque acham que está ganhando muito? É isso que vocês estão fazendo. Não podemos admitir um negócio desse. Acho que tem que ter no mínimo consciência, decência, vergonha na cara, para nós não fazermos com os outros o que nós não queremos que nos façam. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas e senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam a sensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes... Só o PT que faz. Muitas vezes, sim. Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com a gente ainda. Não é isso. Carne de lata, frango, leitora, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar, eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os bris dos meninos, eles ficaram muito nervosos. Você sente tanto de bris para falar. É, deve ser. É porque não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, eu vi pouquíssimos senadores se manifestar quando nós tivemos o problema do contrato dos terceirizados aqui. Vi Paim, vi senador Pimentel. O pessoal falou comigo, eu também falei em plenário. A maioria, nem tchum, não faz parte da vida das pessoas que estão aqui. Muitas vezes não vem o outro, porque esse pessoal é invisível. É invisível para a classe dominante, é invisível para quem tem dinheiro, é invisível para a maioria de nós aqui. É muito triste o que a gente vê. Eu quero dizer que é para essa gente que nós estamos discutindo e que podemos votar uma reforma trabalhista. É para o ascensorista, é para o garçom, é para a cozinheira, é para o balconista, é para pedreiro da construção civil, carpinteiro. Vida dura, difícil. Eles não têm motorista para ir trabalhar, muitos nem carro têm, têm que ir de ônibus, sacolejam duas, três horas num ônibus para ganhar no final do mês, sabe quanto, gente? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos, que é o que a maioria ganha. No máximo três. São para essas pessoas que nós estamos fazendo reforma trabalhista. Os senhores podem dizer que não, os senhores podem fazer pirotecnia, dizer que é para ajustar, que é para melhorar a competitividade. Quem está no mercado formal, só 0,9% ganha perto de 10 salários mínimos. E os 14 milhões? 71% ganha dois salários mínimos. Os 14 milhões que o senador fica assoprando aqui, estavam empregados no governo Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista, foram 22 milhões de empregos gerados. Sabe por que o Lula tem 40% nas intenções de voto e pesquisa? Por conta disso, senador Lobão. As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família. Que podiam comprar o refrigerante, o iogurte, a sua cervejinha. Hoje não é assim, não. Quem está trabalhando está com medo de ficar desempregado e ganha pouco. Não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar carne no final de semana. Mas é contra essas pessoas que nós estamos fazendo a reforma trabalhista. Para quê? Para ter competitividade no país? Para consertar problemas que nós temos com a Justiça do Trabalho? Ao invés de nós consertarmos o problema que temos, nós vamos retirar o direito da maioria? Porque o trabalho intermitente é isso. E essa proposta aí que está sendo feita com o governo não vai melhorá-lo, não. Estamos agora tirando do trabalhador o acesso à Justiça do Trabalho. Pobre não tem acesso à Justiça. Se você pegar a Justiça criminal, pobre só se ferra. Não tem acesso. Aliás, é o que nós temos. A quantidade de pessoas presas aí, sem condições de sair, muitas vezes prisão provisória, soltas e não são, por coisas pequenas. O cível também não tem. Justiça Federal, então, é para o andar de cima. A única justiça que pobre tinha direito era a Justiça do Trabalho. Agora vão tirar do pobre isso. A pessoa que se atrasar para audiência na Justiça do Trabalho vai perder a causa e vai arcar com a sucumbência. Hoje não é assim. O trabalhador tem até três vezes de alternativa para ir na sua audiência. Por que se faz isso? Porque é uma benevolência imensa? Não é pela realidade do trabalhador. Pega um pedreiro que perdeu o emprego de uma construtora, que tem ensino fundamental, que mal sabe ler. Aí ele tem que ir, entrou com a ação trabalhista, tem que ir na Justiça do Trabalho. Ele tem que pegar ônibus. Entendeu? Que não é que nem o senador que está na mesa aqui falando para mim, que tem motorista e carro. Ele tem que pegar ônibus. Pode atrasar, pode estar chovendo. Ele chega lá, às vezes não sabe onde é que é a sala de audiência. Tem que perguntar. Aí quando ele consegue achar, dizia, não, você atrasou meia hora, agora você perdeu. É isso que nós estamos fazendo. Sabe só quem que vai poder fazer recurso na Justiça do Trabalho? Quem ganha alto salário. E se vocês estão duvidando de mim, leiam o artigo 896 do PL. Só quem tem alto salário pode fazer recurso. Pobre não tem vez nesse país. Pobre faz parte do quê? Da paisagem? Se as pessoas morrem de fome, é contingência da vida? É porque Deus quis? É um absurdo a cultura escravagista dessa sociedade. A incapacidade de se colocar no lugar do outro. De sentir o que o outro sente. Porque se nós formos falar aqui de tirar as coisas que senador tem direito, todo mundo vai gritar. O que eu ouço nos corredores, quando eu faço os discursos aqui, que a gente tem que baixar nosso salário, que a gente tem que baixar a verba de representação, ou quando apresentei o projeto que extinguia o 14º e 15º salário, isso é legislar contra a gente, é ódio da política, vai aumentar. Não é. Eu só estou querendo fazer o exercício com a gente, que é o exercício que nós estamos querendo fazer com o outro. Então, o outro pode se ferrar. Eu não. Nós temos direito à casa. Claro, muita gente mora fora do Estado. Mas pensa, com o nosso salário, a gente pode pagar aluguel. Agora, nós queremos tirar o direito das pessoas do que eles chamam, que é o direito de ganhar pelo deslocamento até o emprego, que é o itinere. E nós temos um motorista. Nós temos um carro. E não é só nós, não. Eu estou falando da aristocracia do serviço público, porque nós não estamos mexendo aqui com os altos salários. Vou dizer de novo, nós estamos mexendo aqui com o direito do garçom, da sensorista, da cozinheira, do balconista, do pedreiro, do carpinteiro, do metalúrgico, do bancário. É com esse pessoal, o pessoal de limpeza, o pessoal que está aqui na fotografia, com os jornalistas. É com esse pessoal, que ganha no máximo quanto, em média? Se eu não pegar bem a base da pirâmide, vai ganhar o quê? Quatro, cinco, seis mil reais? Como é que nós fazemos isso, gente? Eu fico indignada, porque não é possível. A maioria desse país é pobre. Então, tenhamos a dignidade, pelo menos, de fazer o nosso aqui. E dizer, olha, nós vamos cortar todas as coisas aqui. A gente não vem mais, não precisa mais de motorista, vamos pegar o nosso carro para vir trabalhar. Não precisamos mais de auxílio moradia. Não precisamos de mais nada. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos dizer, não, é difícil fazer o nosso trabalho. É difícil a gente desempenhar a função. Nós precisamos disso. Nós somos diferentes do outro? Nós não somos de carne e osso? O outro também não tem vontades? O outro também não tem direitos? O outro também não quer ter uma vida boa? É um absurdo isso. É o que nós vamos fazer com a reforma da Previdência também? Eu volto a dizer aqui. O Lula tem 30%, 40% nas pesquisas, porque olhou para a maioria do povo brasileiro. E olha que desconstruíram esse Lula, viu? Mas detonaram o Lula. E ainda aqui eu vejo um monte de senador que foi da base do Lula, que pediu um monte de coisa para os seus estados, que conseguiu levar um monte de coisas para os seus estados e que beneficiou a população e está correto, falando mal do Lula, falando mal do PT. Eu fico impressionada. Mas foi o PT que garantiu que 40 milhões de pessoas pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi o PT que garantiu que o filho de pobre pudesse entrar na universidade. Foi o PT que garantiu que pobre pudesse ter casa. Queria perguntar assim, aqui para os senadores. Quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Baixa Renda tem nos seus estados? Tem muitas. E isso melhorou a vida das pessoas que tiveram acesso à casa e melhorou a vida daqueles que trabalharam para construir a casa. Melhorou a vida do pessoal do material da construção civil. É por isso que o Lula tem intenção de voto. É por isso que a direita, senhores que estão defendendo o Temer e essas reformas, não conseguem fazer essa disputa. Não conseguem ter um candidato. Aliás, não tem uma plataforma, um projeto de nação. O projeto de nação de vocês é tirar direito. O projeto de nação de vocês é que o mais pobre fique mais pobre. Porque não há solidariedade, sequer solidariedade. Não há empatia. E as mulheres que tanto demoraram para ter conquistas na sociedade, para ter um pouquinho mais de direito no mercado de trabalho, os senhores estão rasgando esses direitos. Os senhores sabem o que é criar filho sozinha? Ter dois, três filhos, ser faxineira, cozinheira, ter que pegar ônibus cedo, vir trabalhar e não ter creche, não ter com quem deixar os filhos? Ou então sair da sua casa como empregada e cuidar dos seus filhos, fazer a sua comida, lavar a sua roupa, ganhar um salário de miséria. E vocês quererem precarizar o salário dessa pessoa porque acham que está ganhando muito? É isso que vocês estão fazendo. Não podemos admitir um negócio desse. Acho que tem que ter no mínimo consciência, decência, vergonha na cara, para nós não fazermos com os outros o que nós não queremos que nos façam. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam a sensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes. Só o PT que faz. Muitas vezes, sim. Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com a gente ainda. Não é isso. Carne de lata, frango, leitoa, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar, eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os brilhos dos meninos, eles ficaram muito nervosos. Você aceitou de dizer isso para lá. É, deve ser. É, porque não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, eu vi pouquíssimos senadores se manifestar quando nós tivemos o problema do contrato dos terceirizados aqui. Vi Paim, vi senador Pimentel. O pessoal falou comigo, eu também falei em plenário. A maioria, nem tchum, não faz parte da vida das pessoas que estão aqui. Muitas vezes não vem o outro, porque esse pessoal é invisível. É invisível para a classe dominante, é invisível para quem tem dinheiro, é invisível para a maioria de nós aqui. É muito triste o que a gente vê. Eu quero dizer que é para essa gente que nós estamos discutindo e que podemos votar uma reforma trabalhista. É para o ascensorista, é para o garçom, é para a cozinheira, é para o balconista, é para pedreiro da construção civil, carpinteiro. Vida dura, difícil. Eles não têm motorista para ir trabalhar, muitos nem carro têm, têm que ir de ônibus, sacolejam duas, três horas num ônibus para ganhar no final do mês, sabe quanto, gente? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos, que é o que a maioria ganha. No máximo três são para essas pessoas que nós estamos fazendo reforma trabalhista. Os senhores podem dizer que não, os senhores podem fazer pirotecnia, dizer que é para ajustar, que é para melhorar a competitividade. Quem está no mercado formal, só 0,9% ganha perto de 10 salários mínimos. E os 14 milhões? 71%, 71% ganha dois salários mínimos. Os 14 milhões que o senador fica assoprando aqui, estavam empregados no governo Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista, foram 22 milhões de empregos gerados. Sabe por que o Lula tem 40% nas intenções de voto e pesquisa? Por conta disso, senador Lobão. As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família? Que podiam comprar o refrigerante, o iogurte, a sua cervejinha? Hoje não é assim, não. Quem está trabalhando está com medo de ficar desempregado e ganha pouco. Não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar carne no final de semana. Mas é contra essas pessoas que nós estamos fazendo a reforma trabalhista. Para quê? Para ter competitividade no país? Para consertar problemas que nós temos com a justiça do trabalho? Ao invés de nós consertarmos o problema que temos, nós vamos retirar o direito da maioria? Porque o trabalho intermitente é isso. E essa proposta aí que está sendo feita com o governo não vai melhorá-lo, não. Estamos agora tirando do trabalhador o acesso à justiça do trabalho. O pobre não tem acesso à justiça. Se você pegar a justiça criminal, o pobre só se ferra. Não tem acesso. Aliás, é o que nós temos. A quantidade de pessoas presas aí, sem condições de sair, muitas vezes prisão provisória, soltas e não são. Por coisas pequenas. O cível também não tem. Justiça federal, então, é para o andar de cima. A única justiça que o pobre tinha direito era a justiça do trabalho. Agora vão tirar do pobre isso. A pessoa que se atrasar para audiência na justiça do trabalho vai perder a causa e vai arcar com a sucumbência. Hoje não é assim. O trabalhador tem até três vezes de alternativa para ir na sua audiência. Por que que se faz isso? Porque é uma benevolência imensa? Não é pela realidade do trabalhador. Pega um pedreiro que perdeu o emprego de uma construtora, que tem ensino fundamental, que mal sabe ler. Aí ele tem que ir, entrou com a ação trabalhista, tem que ir na justiça do trabalho. Ele tem que pegar ônibus, entendeu? Que não é que nem o senador que está na mesa aqui falando para mim, que tem motorista e carro. Ele tem que pegar ônibus. Pode atrasar, pode estar chovendo. Ele chega lá, às vezes não sabe onde é que é a sala de audiência. Tem que perguntar. Aí quando ele consegue achar, dizia, não, você atrasou meia hora, agora você perdeu. É isso que nós estamos fazendo. Sabe só quem que vai poder fazer recurso na justiça do trabalho? Quem ganha alto salário. E se vocês estão duvidando de mim, leiam o artigo 896 do PL. Só quem tem alto salário pode fazer recurso. Pobre não tem vez nesse país. Pobre faz parte do quê? Da paisagem? Se as pessoas morrem de fome, é contingência da vida? É porque Deus quis? É um absurdo a cultura escravagista dessa sociedade. A incapacidade de se colocar no lugar do outro. De sentir o que o outro sente. Porque se nós formos falar aqui de tirar as coisas que senador tem direito, todo mundo vai gritar. O que eu ouço nos corredores, quando eu faço os discursos aqui, que a gente tem que baixar nosso salário, que a gente tem que baixar a verba de representação, ou quando apresentei o projeto que extinguiu o 14º e 15º salário, isso é legislar contra a gente, é ódio da política, vai aumentar. Não é. Eu só estou querendo fazer o exercício com a gente, que é o exercício que nós estamos querendo fazer com o outro. Então o outro pode se ferrar. Eu não. Nós temos direito à casa. Claro, muita gente mora fora do Estado. Mas pensa, com o nosso salário, a gente pode pagar aluguel. Agora nós queremos tirar o direito das pessoas do que eles chamam, que é o direito de ganhar pelo deslocamento até o emprego, que é o itinere. E nós temos um motorista. Nós temos um carro. E não é só nós, não. Eu estou falando da aristocracia do serviço público, porque nós não estamos mexendo aqui com os altos salários. Vou dizer de novo, nós estamos mexendo aqui com o direito do garçom, da censorista, da cozinheira, do balconista, do pedreiro, do carpinteiro, do metalúrgico, do bancário. É com esse pessoal. O pessoal de limpeza, o pessoal que está aqui na fotografia, com os jornalistas. É com esse pessoal que ganha no máximo quanto, em média? Se eu não pegar bem a base da pirâmide, vai ganhar o quê? Quatro, cinco, seis mil reais? Como é que nós fazemos isso, gente? Eu fico indignada, porque não é possível. A maioria desse país é pobre. Então, tenhamos a dignidade, pelo menos, de fazer o nosso aqui. Dizer, olha, nós vamos cortar todas as coisas aqui. A gente não vem mais, não precisa mais de motorista, vamos pegar o nosso carro para vir trabalhar. Não precisamos mais de auxílio moradia. Não precisamos de mais nada. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos dizer, não, é difícil fazer o nosso trabalho. É difícil a gente desempenhar a função. Nós precisamos disso. Mas nós somos diferentes do outro. Nós não somos de carne e osso. O outro também não tem vontades. O outro também não tem direitos. O outro também não quer ter uma vida boa. É um absurdo isso. É o que nós vamos fazer com a reforma da Previdência também. Eu volto a dizer aqui. O Lula tem 30%, 40% nas pesquisas, porque olhou para a maioria do povo brasileiro. E olha que desconstruíram esse Lula, viu? Mas detonaram o Lula. E ainda aqui eu vejo um monte de senador que foi da base do Lula, que pediu um monte de coisa para os seus estados, que conseguiu levar um monte de coisas para os seus estados e que beneficiou a população e está correto, falando mal do Lula, falando mal do PT. Eu fico impressionada. Mas foi o PT que garantiu que 40 milhões de pessoas pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi o PT que garantiu que o filho de pobre pudesse entrar na universidade. Foi o PT que garantiu que pobre pudesse ter casa. Queria perguntar assim aqui para os senadores. Quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Baixa Renda tem nos seus estados? Tem muitas. E isso melhorou a vida das pessoas que tiveram acesso à casa e melhorou a vida daqueles que trabalharam para construir a casa. Melhorou a vida do pessoal do material da construção civil. É por isso que o Lula tem intenção de voto. É por isso que a direita, senhores que estão defendendo o tema e essas reformas, não conseguem fazer essa disputa. Não conseguem ter um candidato. Aliás, não tem uma plataforma, um projeto de nação. O projeto de nação de vocês é tirar direito. O projeto de nação de vocês é que o mais pobre fique mais pobre. Porque não há solidariedade, sequer solidariedade. Não há empatia. E as mulheres, que tanto demoraram para ter conquistas na sociedade, para ter um pouquinho mais de direito no mercado de trabalho, os senhores estão rasgando esses direitos. Os senhores sabem o que é criar filhos sozinha? Ter dois, três filhos, ser faxineira, cozinheira, ter que pegar ônibus cedo, vir trabalhar e não ter creche, não ter com quem deixar os filhos? Ou então sair da sua casa como empregada e cuidar dos seus filhos, fazer a sua comida, lavar a sua roupa, ganhar um salário de miséria. E vocês quererem precarizar o salário dessa pessoa, porque acham que está ganhando muito? É isso que vocês estão fazendo. Não podemos admitir um negócio desse. Acho que tem que ter no mínimo consciência, decência, vergonha na cara, para nós não fazermos com os outros o que nós não queremos que nos façam. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam o ascensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes... Só o PT que faz. Muitas vezes... Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com a gente ainda. Não é isso, não é isso. Carne de lata, frango, leitoa, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar, eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os brilhos dos meninos, eles ficaram muito nervosos. O Goiás sai de todo o dia de falar. É, deve ser. É porque não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, eu vi pouquíssimos senadores se manifestar quando nós tivemos o problema do contrato dos terceirizados aqui. Vi Paim, vi senador Pimentel, o pessoal falou comigo, eu também falei em plenário. A maioria, nem tchum, não faz parte da vida das pessoas que estão aqui. Muitas vezes não vem o outro, porque esse pessoal é invisível. É invisível para a classe dominante, é invisível para quem tem dinheiro, é invisível para a maioria de nós aqui. É muito triste o que a gente vê. Eu quero dizer que é para essa gente que nós estamos discutindo e que podemos votar uma reforma trabalhista. É para o ascensorista, é para o garçom, é para a cozinheira, é para o balconista, é para pedreiro da construção civil, carpinteiro. Vida dura, difícil. Eles não têm motorista para ir trabalhar. Muitos nem carro têm. Tem que ir de ônibus. Sacolejam duas, três horas num ônibus para ganhar no final do mês. Sabe quanto, gente? Dois salários mínimos. Dois salários mínimos, que é o que a maioria ganha. No máximo três são para essas pessoas que nós estamos fazendo reforma trabalhista. Os senhores podem dizer que não, os senhores podem fazer pirotecnia, dizer que é para ajustar, que é para melhorar a competitividade. Quem está no mercado formal, só 0,9% ganha perto de 10 salários mínimos. E os 14 milhões? 71% ganha dois salários mínimos. Os 14 milhões que o senador fica assoprando aqui estavam empregados no governo Lula e Dilma. Com essa legislação trabalhista. Foram 22 milhões de empregos gerados. Sabe por que o Lula tem 40% nas intenções de voto e pesquisa? Por conta disso, senador Lobão. As pessoas têm memória do que foi o governo dele. Sabiam que podiam entrar no supermercado e comprar uma carne para o final de semana para fazer um churrasco com a família. Que podiam comprar o refrigerante, o iogurte, a sua cervejinha. Hoje não é assim, não. Quem está trabalhando está com medo de ficar desempregado e ganha pouco. Não tem dinheiro, muitas vezes, para comprar carne no final de semana. Mas é contra essas pessoas que nós estamos fazendo a reforma trabalhista. Para quê? Para ter competitividade no país? Para consertar problemas que nós temos com a justiça do trabalho? Ao invés de nós consertarmos o problema que temos, nós vamos retirar o direito da maioria? Porque o trabalho intermitente é isso. E essa proposta aí que está sendo feita com o governo não vai melhorá-lo, não. Estamos agora tirando do trabalhador o acesso à justiça do trabalho. Pobre não tem acesso à justiça. Se você pegar a justiça criminal, pobre só se ferra. Não tem acesso. Aliás, é o que nós temos. A quantidade de pessoas presas aí, sem condições de sair, muitas vezes prisão provisória, soltas e não são. Por coisas pequenas. O cível também não tem. Justiça federal, então, é para o andar de cima. A única justiça que pobre tinha direito era a justiça do trabalho. Agora vão tirar do pobre isso. A pessoa que se atrasar para audiência na justiça do trabalho vai perder a causa e vai arcar com a sucumbência. Hoje não é assim. O trabalhador tem até três vezes de alternativa para ir na sua audiência. Por que se faz isso? Porque é uma benevolência imensa? Não é pela realidade do trabalhador. Pega um pedreiro que perdeu o emprego de uma construtora, que tem ensino fundamental, que mal sabe ler. Aí ele tem que ir, entrou com a ação trabalhista, tem que ir na justiça do trabalho. Ele tem que pegar ônibus. Entendeu? Que não é que nem o senador que está na mesa aqui falando para mim que tem motorista e carro. Ele tem que pegar ônibus. Pode atrasar, pode estar chovendo. Ele chega lá, às vezes não sabe onde é que é a sala de audiência. Tem que perguntar. Aí quando ele consegue achar, dizia, não, você atrasou meia hora, agora você perdeu. É isso que nós estamos fazendo. Sabe só quem que vai poder fazer recurso na justiça do trabalho? Quem ganha alto salário. E se vocês estão duvidando de mim, leiam o artigo 896 do PL. Só quem tem alto salário pode fazer recurso. Pobre não tem vez nesse país. Pobre faz parte do quê? Da paisagem? Se as pessoas morrem de fome, é a contingência da vida? É porque Deus quis? É um absurdo a cultura escravagista dessa sociedade. A incapacidade de se colocar no lugar do outro. De sentir o que o outro sente. Porque se nós formos falar aqui de tirar as coisas que senador tem direito, todo mundo vai gritar. O que eu ouço nos corredores, quando eu faço os discursos aqui, que a gente tem que baixar nosso salário, que a gente tem que baixar a verba de representação, ou quando eu apresentei o projeto que extinguiu o 14º e 15º salário, isso é legislar contra a gente, é ódio da política, vai aumentar. Não é. Eu só estou querendo fazer o exercício com a gente, que é o exercício que nós estamos querendo fazer com o outro. Então, o outro pode se ferrar. Eu não. Nós temos direito à casa. Claro, muita gente mora fora do Estado, mas pensa, com o nosso salário, a gente pode pagar aluguel. Agora, nós queremos tirar o direito das pessoas do que eles chamam, que é o direito de ganhar pelo deslocamento até o emprego, que é o itinere. E nós temos um motorista, nós temos um carro, entendeu? E não é só nós, não, eu estou falando da aristocracia do serviço público, porque nós não estamos mexendo aqui com os altos salários. Vou dizer de novo, nós estamos mexendo aqui com o direito do garçom, da sensorista, da cozinheira, do balconista, do pedreiro, do carpinteiro, do metalúrgico, do bancário. É com esse pessoal, o pessoal de limpeza, o pessoal que está aqui na fotografia, com os jornalistas. É com esse pessoal, que ganha no máximo quanto, em média? Se eu não pegar bem a base da pirâmide, vai ganhar o quê? Quatro, cinco, seis mil reais? Como é que nós fazemos isso, gente? Eu fico indignada, porque não é possível. A maioria desse país é pobre, então tenhamos a dignidade, pelo menos, de fazer o nosso aqui, dizer, olha, nós vamos cortar todas as coisas aqui. A gente não vem mais, não precisa mais de motorista, vamos pegar o nosso carro para vir trabalhar, não precisamos mais de auxílio, moradia, não precisamos de mais nada. Como é que a gente vai ficar? Nós vamos dizer, não, é difícil fazer o nosso trabalho, é difícil a gente desempenhar a função, nós precisamos disso. Mas nós somos diferentes do outro, nós não somos de carne e osso, o outro também não tem vontades, o outro também não tem direitos, o outro também não quer ter uma vida boa. É um absurdo isso, é o que nós vamos fazer com a reforma da Previdência também. Eu volto a dizer aqui, o Lula tem 30%, 40% nas pesquisas, porque olhou para a maioria do povo brasileiro. E olha que desconstruíram esse Lula, viu? Mas detonaram o Lula. E ainda aqui eu vejo um monte de senador que foi da base do Lula, que pediu um monte de coisa para os seus estados, que conseguiu levar um monte de coisas para os seus estados e que beneficiou a população e está correto, falando mal do Lula, falando mal do PT. Eu fico impressionada. Mas foi o PT que garantiu que 40 milhões de pessoas pudessem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Foi o PT que garantiu que o filho de pobre pudesse entrar na universidade. Foi o PT que garantiu que pobre pudesse ter casa. Queria perguntar assim, aqui para os senadores. Quantas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Baixa Renda tem nos seus estados? Tem muitas. E isso melhorou a vida das pessoas que tiveram acesso à casa e melhorou a vida daqueles que trabalharam para construir a casa. Melhorou a vida do pessoal do material da construção civil. É por isso que o Lula tem intenção de voto. É por isso que a direita, os senhores que estão defendendo o tema e essas reformas, não conseguem fazer essa disputa. Não conseguem ter um candidato. Aliás, não tem uma plataforma, um projeto de nação. O projeto de nação de vocês é tirar direito. O projeto de nação de vocês é que o mais pobre fique mais pobre. Porque não há solidariedade, sequer solidariedade. Não há empatia. E as mulheres que tanto demoraram para ter conquistas na sociedade, para ter um pouquinho mais de direito no mercado de trabalho, os senhores estão rasgando esses direitos. Os senhores sabem o que é criar filho sozinha? Ter dois, três filhos, ser faxineira, cozinheira, ter que pegar ônibus cedo, vir trabalhar e não ter creche, não ter com quem deixar os filhos? Ou então sair da sua casa como empregada e cuidar dos seus filhos? Fazer a sua comida, lavar a sua roupa, ganhar um salário de miséria. E vocês quererem precarizar o salário dessa pessoa porque acham que está ganhando muito? É isso que vocês estão fazendo. Não podemos admitir um negócio desse. Acho que tem que ter no mínimo consciência, decência, vergonha na cara, para nós não fazermos com os outros o que nós não queremos que nos façam. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos colegas e senadores. Quando os senhores chegam aqui no Senado, entram no elevador, passam pelos corredores, os senhores cumprimentam a sensorista? Cumprimentam a mulher que faz a limpeza aqui? Cumprimentam o garçom que serve o cafezinho? Não, só o PT que faz isso. Muitas vezes... Só o PT que faz. Muitas vezes, sim. Aí, olha, é assim. Que não é isso. Eu ainda estou com a gente ainda. Não é isso. Carne de lata, frango, leitoa, lá de Goiás. Puxa, eu gostaria de falar, eu estava ouvindo todo mundo aqui. Eu acho que eu mexi com os bris dos meninos, vocês ficaram muito nervosos. Boa sorte, você tem tanto de indivíduo de falar. É, desculpa.